Oi gente, vamos para mais uma aula de Photoscape? Bora lá? Vamos fazer estampas, estampas para a gente sublimar nos nossos vestidinhos, nas nossas roupas, né? A gente quer fazer aquela, uma sublimação inteira, a gente não quer só sublimar ou a peça ali, uma estampinha, a gente quer fazer uma sublimação na roupa inteira, né? Na peça inteira. Então, a dica que eu dou é sempre o fundo ser branco e os desenhos aqui sejam separadinhos aqui para a gente poder colar uma quatro na outra e não dar aquela emenda, entendeu? Então, é ótimo que o fundo seja branco e seja separadinho aqui as imagens aqui, né? Para não, para dar aquela sensação de uma imagem continuar a outra, tá? Para a gente estampar uma peça toda. Eu usava muito isso na época de bazar, eu fazia muito esse tipo de estampa da Disney, estampa para a gente poder colocar, chapar as nossas camas, a gente chapava os nossos tecidos, né? Para fazer vestidinho. Então, eu vim agora dar essa dica para vocês aqui, tá? Primeira coisa, abre o Photoscape, eu vou deixar o link aqui embaixo para você estar baixando o Photoscape, tá? É grátis. Então, vem editor, aqui editor, vamos escolher uma imagem aqui. Eu estou trabalhando com Popo It, por quê? Porque é o momento agora, né? A loucura do momento é o Popo It. Então, a gente está desenvolvendo uma coleção todinha e a Lu está desenvolvendo uma coleção todinha no Popo It. Então, já fizemos as estampas para pôr na frente da camisa, né? Na frente da brusinha, do menino, da menina. Então, a gente agora quer fazer as estampas para fazer a sainha, para fazer a bermudinha, para fazer a roupinha, né? Deles. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma imagem aqui, deixa... Eu já fiz algumas, tá? Eu já fiz algumas, tá? Ó, já fiz essa, fiz essa, fiz essa, essa, essa... Olha só. Sempre deixando essa parte branca aqui para a gente colar a A4. Daí, você consegue estar imprimindo em A4 e você consegue colocar uma do lado da outra, não dá emenda. Daí, é a hora de você sublimar, tá? Então, aqui eu já fiz alguns, né? Então, ó, já fiz esses, né? Olha só, dá para mudar de cor também, tá? Eu vou gravar um vídeo ensinando vocês a mudarem de cor, tá? Fazendo outras cores. Vou gravar esse vídeo para vocês, tá? Então, meus amores, então, vamos escolher aqui um... Vamos pegar o dinossauro, tá? Ó, tá assim, eu vou salvar, tá? Para não misturar ali com outro. Vou colocar aqui... Dino. Uma pastinha aqui, só para mim saber que é esse ali. Então, eu salvo esse. Eu venho aqui nessa frestinha aqui, ó, meus amores, ó. E eu espelho ele, ele já fica no outro ângulo. Vou salvar aqui, tá? E tenho que renomear toda vez para ele não sair o que eu salvei. Venho aqui de novo na frestinha, ó, já ficou em outro ângulo. Vou salvar aqui, tá? Na frestinha, ficou outro ângulo. Vamos salvar. Então, assim, eu vou salvando vários, ó. Tá? Aqui, eu já tenho um desse. Eu venho aqui, ó, nessa outra... Nesse outro... Nessa outra frestinha aqui, que é espelhar. E espelhado, o dinossauro virou para esse lado. Então, eu vou salvar, que é outro ângulo. São vários ângulos. Agora, eu venho na frestinha e vou virando ele de novo e salvando. Renomeando sempre. Isso é para outras imagens que você quiser fazer, tá? Então, agora eu venho nessa outra aqui, ó. Ficou para baixo. Vou salvar. E pronto. Já tem todas as imagens. Agora, eu venho aqui, ó. Combine. Combine. Ó. Vou tirar essas que eu acabei de fazer aqui, tá? E vou lá onde eu achei, onde eu fiz aquela pastinha para ele, tá? Se você não achar a pastinha que você acabou de criar, você fecha o Photoscape e abre de novo, tá? Ó. Tá aqui. Aí, eu venho e trago, ó. Seleciono, tá? Botão direito. Coloco em selecionar tudo e trago eles para cá, tá? Aqui, eu diminuo para mim ver como que tá ficando. Aqui. Aqui, eu coloco imagem completa, tá? E vou colocando aqui, ok? Vou colocando as minhas imagens aqui. Aqui, eu coloco quantas repartição eu quero. Eu vou colocar seis, cinco. Vou colocar cinco aqui, tá? Aqui, eu... Como aqui tem uma imagem igual, eu clico nela, ela já me dá qual é essa imagem. Aí, eu posso colocar pra cá. Tá? Pra diferenciar, ó. Pra ficar diferente. Então, aqui, ó. Toda vez que eu clico na imagem, ela me diz qual é essa imagem. Daí, você pode tá colocando aqui, tá? Então, vamos lá. Quanto mais imagem você coloca, mais pequeno fica, tá? Quanto mais imagem você coloca aqui, mais pequeno fica. Ficou assim. Agora, eu venho em editar, ok? Salvar. Vou salvar. Vou salvar. Vou salvar aqui mesmo, no Dino. Salvei. Agora, eu venho em combine de novo. Seleciono tudo. E excruo. Tá? Aqui. Excruir. E vou no Dino de novo aqui. E, ó. Tá aqui o que a gente acabou de fazer. Agora, a gente vai juntando. Colocando com esse que a gente acabou de fazer aqui, ó. E ele vai ficando. Formando. A minha. Aqui, ó. Em vez de quatro, a gente coloca três. Pra ficar um pouco maior. Ou dois. Ficou assim. Tá? Aí, aqui, eu vou em editar. Tá aqui. Os meus dinos. Venho em salvar. Já tenho. Duas estampas prontas aqui. Ok? Então, é isso, gente. Eu espero ter ajudado, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer. Primeiro, vocês vêm em editar. Tá? E escolhe a imagem que vocês querem, né? Escolhe a imagem que vocês querem fazer. Aí, vocês vão. Ó. Escolhe a imagem que vocês querem fazer. Tá aqui. Aí, vocês vão aqui, hein? Vão virando e salvando. Virando e salvando, né? Virando e salvando. Espelhando. Virando e salvando. Até fazer aquele monte de imagem. Aí, vocês vêm em combine. E pegam a imagem que vocês acabaram de fazer. E vão colocando aqui, né? Vão colocando aqui até fazer certinho. Vem e vão colocando aqui. Tudo certinho. Até vocês terem o papel completo ali. Tá? Ó. Vão colocando. Quanto vocês quiserem. Quanto mais vocês quiserem, mais grande, mais pequeno vai ficando a imagem de vocês ali. Tá? Então. Aí, vocês fizeram isso aqui. Vocês vêm em editar. Editou. Vocês vão em salvar. Renomeia. Né? E vão em combine de novo. Tira tudo que vocês têm aqui. Seleciona. Excluir. Tira tudo. E vai procurar aquela que você acabou de fazer. Que foi esse aqui. E daí, vocês vão colocando aqui, ó. Essa junção que vocês acabaram de fazer. E vão colocando aqui. Né? Sempre ajeita aqui. A imagem aqui. Aqui eu vou colocar três. Olha só. Vou colocar mais uma linha. E agora, é só vocês salvar. Vocês vêm em editar, né? Ver se tá tudo ok. Vocês querem maior, vocês vão lá em combine de novo. Vem aqui, aumenta aqui. Ok? Dá pra aumentar aqui. Editar. Ó. Aqui já ficou maiorzinho. Aí, vocês vêm em salvar. Ok? Bora lá de novo, fazer mais uma vez. Vamos lá com o nosso Dino, então. Vamos lá. Então, vocês vão vir aqui, salvar. Virando e salvar. Virando e salvando. Virando e salva. Né? Aqui é espelhar. Aí, vai virando. Salvando. Aí, vocês vêm em combine. Combine. Vocês vão lá. Tá? Tira tudo que vocês fizeram aqui. Coloca todas as imagens que vocês viraram e salvaram aqui. Tá? Vamos colocar aqui dois. Vamos ver o tamanho que tá. Vamos colocar mais um. Imagem completa sempre, tá, gente? Imagem completa sempre. Aqui. E estendemos a nossa imagem, que era pequena. A gente estendeu pra ficar tudo do mesmo tamanho. Né? E agora, a gente vai em editar. Vamos deixar grande aqui. E vamos em editar. Ó. Ficou assim. Vamos salvar. Agora, a gente vai de novo em combine. Tá? Vamos tirar tudo daqui. Excluir. E vamos... Pegar aquela imagem que a gente fez. Ó. E vamos colocando aqui. Vamos colocando aqui. Vamos ver como é que tá. Olha só como é que tá. Vamos deixar ele grande um pouco aqui. Tá em alta resolução. Deixa em alta resolução. Editar. Olha só. E vamos salvar. E ficou pronto. A nossa estampa. Vamos lá ver como que ficou. Vamos ver como que ficou a nossa estampa. Olha só. Ficou pronta a nossa estampa. É só a gente estampar na nossa roupa. Ok? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá? O nosso vídeo hoje foi de foto escape. Ensinando vocês a montar uma estampa. Um plano de fundo pra você tá estampando. Sublimando na tua roupa. Fazendo uma sublimação com uma estampa chapada. Uma estampa de vários bichinhos. Vários personagens. Uma estampa chapada. Aqui eu trabalhei com Popo Witch. Porque a gente tá desenvolvendo uma coleção completa de Popo Witch. Ok? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Tchau. Fique com Deus. Tchau.